Olá pessoal, vou apresentar mais alguns artigos da Menegote da sua coleção Verão 2022. Agora eu vou mostrar artigos canelados. O primeiro deles é o topaze, que ele tem o algodão penteado com elastano. É o único artigo que nós temos que é de algodão canelado, exceto o algodão orgânico que eu apresentei em outro vídeo. Grande elasticidade, toque super macio do algodão, o algodão de alta resistência, o algodão BCI certificado. Nós temos também todas as informações do nosso aplicativo que a gente envia para vocês, onde tem aqui ficha técnica, característica do produto, peças produzidas com o nosso tecido, as cores que são liberadas na cartela geral e preços. Os próximos todos tem na comparação viscose, viscose com elastano. Manhattan, fio Vortex, é o canelado que a gente mais produz, nosso produto mais comercial, de grande venda, ótimo alongamento nos dois sentidos, toque super macio. Fio Vortex é esse fio que não faz peeling, tem uma alta resistência à abrasão. Nós temos nele, nessa estrutura de canelado do Manhattan, também essas duas opções de mesclas. O Alure, que é um outro canelado também com mesa gramatura do Manhattan, um pouco mais firme, um pouco mais armado e tem também um ótimo alongamento, gramatura igual ao do Manhattan. O Esfera, também gramatura semelhante ao do Manhattan, só que tem essa característica de uma largura maior da canaleta, também fio de viscose, de reflorestamento, só todas as viscose que a gente usa é proveniente de reflorestamento. Mayfair, canelado com um desenho embutido dentro, isso deve ter um visualzinho, dentro do canelado tem um desenho. É uma base leve, ótimo alongamento, toque super macio, caimento muito bom. Sorro, é o nosso canelado mais pesado. Ele tem viscose Vortex, ótimo alongamento, bem estruturado, mais compacto, canelado mais compacto. Dream, que tem um excelente power, é um canelado com outro desenho, também de viscose, de reflorestamento, com elastano, com a lycra. Paradiso, também é um fio Vortex, velocidade muito boa, canelado também com desenho diferente. Super macio, ótimo caimento. A gente lançou também ele na versão com fio, com fio tinto, mescla, fio tinto canelado listrado, né? Onde tem essas opções aqui de cores. Então, seria o laranja, vermelho, o preto e o azul. Dentro dos canelados também, uma novidade é o Decorative Lines. O artigo tem um canelado com um desenho. Essas cores vermelho, o amarelo, o roxo, bege, bege e o preto. E agora são dois artigos que têm uma composição um pouco diferente dos demais. O Balenciaga, que tem esse visual aqui com brilho, porque ele é feito com um fio de rayon. O rayon também vem da madeira, é da viscose, com um processo industrial, que deixa ele com esse visual mais nobre, assim, com caimento maior, super caimento, com esse brilho. Então, a característica dos artigos que tem o rayon na composição. E, por último, o Glossy, novidade também dessa coleção. Tem uma malha que tem algodão na composição, junto com a viscose. E, aliado, junto com o poliéster, então é algodão poliéster e elastano, também com esse brilho do poliéster. A parte interna é o algodão, dá um toque mais macio na parte interna. E tem essas opções de cores. Preto, esse amarelo, o cinza. O verde, esse vermelho bem fechado, um off-white e o branco. Então, esses são os produtos canelados da coleção Verão 2002 da Menegote.